Oi, 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 oi Tô comendo um Ticole Tá comendo um Ticole Ticole é muito bom Ticole é muito bom Tô comendo um Ticole Tá comendo um Ticole É de melancia É de melancia Isso aqui, Eduardo! Dá pra ele, Eduardo? Ticole é muito bom Ticole é muito bom Ele toma com xandão Manda pra sim, manda pra sim Manda pra sim E se liga na minha rima que eu mando sem caô O Matheus vai dançar o passinho do cocô Vem, 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 o passinho do cocô Que negócio é esse de ticolé? Alguém pode me explicar? Pois é, eu conheci ontem vendo o vídeo do David Jones E é impressionante como o brasileiro consegue ser criativo E como vocês gostam de memes em fala sério Então, atendendo a inúmeros pedidos Eu não pude deixar de trazer o ticolé no Gacha Life Que fala sério Tudo fica engraçado e divertido no Gacha É impressionante a magia que esse joguinho faz Mas se vocês tiverem gostado do vídeo Não esqueçam de deixar muito like Se inscrever no canal Me darem ideias e sugestões do que mais vocês querem ver por aqui E colocar um emoji secreto, né? De picolé ou de sorvete aí nos comentários Um grande beijo Like, favorito sempre E tchau, tchau Beijo, beijo, pessoal Tchau 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 Tchau